O Museu Histórico de Berlim abriu a exposição Hitler e os Alemães, nação e crime, que investiga como o ditador nazista conquistou a população e de quebra conseguiu contar com seu apoio por tanto tempo. Esta é a primeira vez que uma exposição na Alemanha tenta decifrar o enigma da popularidade de Adolf Hitler durante o Terceiro Reich. A exibição é enorme e vai até 6 de fevereiro do ano que vem. Ao todo, são 600 objetos e cerca de 400 fotografias e cartazes. A exposição no Museu Histórico de Berlim não faz nenhuma publicidade com cartazes, cumprindo a lei que proíbe mostrar símbolos nazistas. Mas ao entrar num espaço subterrâneo, o visitante submerge no mundo nazista. Se você vai para a Europa ou Israel nos próximos meses, uma passagem por Berlim pode ser essencial. E a menorada esse mês que está chegando a você, traz uma matéria completa sobre a história do livro de Hitler, o Mein Kampf. Junto com uma entrevista com Antoine Vitkini, especialista nesse assunto, você poderá ler as partes principais do capítulo 11 do Mein Kampf, que define os judeus como subraça e aponta, como solução, seu extermínio pelo Estado, 16 anos antes do Holocausto começar. Netanyahu disse, no encontro de seu partido, o Likud, que os terroristas do Hamas já possuem mísseis antiaéreos. Isso colocaria em risco voos que chegam e partem de Israel, além da aviação regional que passa perto da faixa de Gaza. Faleceu no dia 17, aos 85 anos de idade, um dos mais importantes matemáticos teóricos contemporâneos. Ele é o autor da teoria e da matemática exigida para conhecer e manipular os fractais. Não entendeu? Bom, hoje lidamos com isso diariamente nos monitores, TVs e telas de telefones de cristais líquidos, sem nos darmos conta. Benoît Manderbrot, judeu, nasceu na Polônia e sua família fugiu do antissemitismo de lá em 1936, indo para a França. Não podiam imaginar que os nazistas ocupariam o país. Com 14 anos, em 1990, Manderbrot trabalhou escondido numa fazenda por toda a guerra e permaneceu na França, onde concluiu seu doutorado em 1952. Foi para os Estados Unidos, em 1958, contratado pela IBM, onde trabalhou por 30 anos. A teoria dos fractais foi publicada em 1975 e o cientista deu aulas na Universidade de Yale até os 80 anos de idade. No ano que vem, a Lei Seca vai ganhar um importante reforço. A iniciativa do governo para retirar os motoristas bêbados das ruas agora vai partir para cima dos usuários de drogas. Novos aparelhos vão detectar não só o uso de álcool, como também de maconha, êxtase, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, diazepínicos e opioides. O governo do estado do Rio está finalizando um acordo para a produção de seis veículos laboratório em parceria com a Fiocruz. Um veículo destes já foi testado com sucesso na ponte Rio-Niterói. A partir de uma amostra de saliva, o resultado sai impresso em apenas cinco minutos. Tudo o que for feito para tornar o trânsito mais seguro deve ser apoiado pela sociedade. O mais folgado da Espanha será conhecido em breve. Num shopping center equipado com cinco sofás monitorados por médicos e aparelhos, e na frente de todo mundo, os concorrentes têm que tirar aquela soneca depois do almoço. Cada sessão terá 20 minutos e os computadores vão medir quem tem o sono mais profundo. Israel e o Hamas retomaram conversas para a libertação do ex-soldado Gilad Shalit, sequestrado em um ataque à sua base em junho de 2006. Já são mais de quatro anos de cativeiro na faixa de Gaza. O Hamas exige a libertação dos presos palestinos, condenados às penas mais longas. Israel, por sua vez, quer soltar mais de mil detentos de menor periculosidade e que não tenham sangue nas mãos. Para o Hamas, são exatamente os mais perigosos e os que mataram judeus, que são os seus heróis e que precisam ser libertados. Tel Aviv foi palco de uma manifestação de milhares de israelenses, judeus e árabes, basicamente vinculados aos partidos de esquerda, contra a lei do juramento de lealdade. A emenda de lei, aprovada pelo parlamento, exige que novos imigrantes façam um juramento de lealdade a Israel, Estado judeu e democrático. A esquerda israelense odiou isso. Afinal, como defensores do comunismo podem jurar lealdade à democracia? Não dá. A lei não afeta quem já é cidadão. Vários setores políticos internacionais e da mídia acusam Israel de ter aprovado uma lei racista. Segundo eles, não se pode obrigar ninguém a jurar lealdade aos judeus. Nem se pode reconhecer Israel como Estado judeu. Estes mesmos setores não se importam com os juramentos de cidadãos nas repúblicas árabes, da Síria ou do Egito. E muito menos acham que Estado palestino seja algo racista. Para eles, apenas o Estado judeu é racista. E muito mais acham que o Estado judeu é racista. E muito mais acham que o Estado judeu é racista.